Chegou a hora da transformação Com nossos poderes vamos brincar de montão Com todos no parque nós vamos ajudar Porque a diversão nunca pode parar Se eu não consigo fazer sozinho Eu peço ajuda para os meus amiguinhos Vamos pular, correr e brincar E ao mesmo tempo nós vamos te ajudar Chegou a hora da transformação Com nossos poderes vamos brincar de montão Com todos no parque nós vamos ajudar Porque a diversão nunca pode parar Chegou a hora da transformação Com nossos poderes vamos brincar de montão Com todos no parque nós vamos ajudar Porque a diversão nunca pode parar Se eu não consigo fazer sozinho Eu peço ajuda para os meus amiguinhos Vamos pular, correr e brincar E ao mesmo tempo nós vamos te ajudar Chegou a hora da transformação Com nossos poderes vamos brincar de montão Com todos no parque nós vamos ajudar Porque a diversão nunca pode parar Uau! Você fez essa casinha sozinha, Danda? Que nada, Rafa! Eu contei com a ajuda dos meus super amiguinhos A gente trabalha sempre em equipe, Rafa Tudo fica mais fácil quando ajudamos uns aos outros Tchau! Tchau!